Música Senhoras e senhores presentes, é a estreia. Põe tudo na conta da estreia hoje aqui. Não, mas isso que é bom na vida da gente. Quando alguém está lembrando ou está pensando que está chegando perto do fim, não é que nós estamos começando de novo? Começando de novo, coisa nova, projeto novo. E um projeto novo, extraordinário, no que diz respeito a um dos princípios básicos do regulador, que diz respeito à transparência. Estamos namorando realmente um tempo novo. Era a construção do novo. E fomos nos imbuindo cada vez mais daquela tomada de consciência de que além disso, não se vive uma experiência daquela uma outra vez. Aí pegamos até a canola na música bonita. Não se vive mais do que uma vez. Vamos dar o melhorinho de si. O melhor de cada um. De nós. Então foi uma emoção que permeou a todos que lá estavam. Nos ombreamos. É uma emoção que não tem fim. Porque ela sobrevive. E essa é a beleza da construção voltada na transparência. Faz parte da nossa crença a construção do novo. E isso, ao contrário de nos aterrorizar, nos amedrontar, nos encorajou. Estamos aqui hoje mais animados do que estávamos há meia dúzia de anos atrás, que era naquele momento. Quem é Daniel teve um privilégio extraordinário e uma contrapartida extraordinária de servir. Como tudo na vida, a primeira vez, assim, temos desafios próprios. Dar uma pontinha de emoção e dar alguns passos, assim, que a gente vai tateando. Mas, certamente, movido a convicção, convicção de que estamos dando um passo extraordinário. E a convicção de que é importantíssimo fazê-lo. Isso dá, assim, uma dose importante de disposição e de coragem, como tudo que existe na vida da agência. Chegamos, então, a esse ponto importante de poder realizar a primeira reunião deliberativa pública da diretoria da agência. O setor elétrico, ele vive de confiança. Querendo ou não, nós estamos em um ambiente em que os agentes têm que confiar em alguém, confiar para poder investir. E o consumidor tem que confiar naquele que está prestando serviço. Qual é a melhor forma de você conseguir essa confiança mútua, se não pela transparência? O que a gente fez foi trazer para a ANEL, para um ambiente, do setor importante na vida de todos nós, essa sinceridade. A gente poder, um dia, chegar a fazer um processo, não pela gente, mas pelo país, pelo mundo. Por todos que estão aqui vivendo, você poder realizar alguma coisa que não acontece. Acho que é uma coisa na vida. No ano de 2004, tomando como referência o Supremo Tribunal Federal, que desde 2002 já realizava reuniões públicas, foi entendido como relevante dar maior transparência às decisões colegiadas da agência. A oportunidade é alcançada com a adoção das reuniões públicas da diretoria a partir de 2004. Então é uma reunião que tem um rito, e esse rito está contido exatamente nessa resolução normativa número 87. Foi um passo importante, inclusive, com a solidariedade do papel das agências reguladoras no cenário brasileiro. A reunião aberta exige que os processos fossem mais bem instruídos. E processos mais bem instruídos, eles, evidentemente, levam a discussões mais sólidas, mais bem embasadas para tomar por decisão. Então, na verdade, isso também contribuiu, de forma decisiva, para a melhoria dos processos da ANEL. Tanto que depois, as agências foram, aos poucos, a maior parte delas, aos poucos, foi se adaptando, foi adotando também essa prática da ANEL aberta, e hoje está em lei. Hoje está em lei. Ou seja, o Brasil realmente deu um passo importante na consolidação das agências de regulação. Vamos à frente, tudo tem a primeira vez, eu digo, e essa, eu acho que foi um marco. Botar isso como programa de meta deste ano, botar por isso, isso exigiu esforço de vários da equipe ANEL. Muito grande, muito grande. Alguns até achavam que podia ser inatingível, pelo menos a curto ou a médio prazo. Está aí, uma bela realidade, hein? A diversidade de pensamento dos diretores, exposta de maneira pública à apresentação de diferentes pontos de vista, melhora de maneira extraordinária o processo decisório. Quer dizer, eu vivi os dois momentos e digo que a partir do momento que as reuniões se tornaram públicas, eu me tornei um diretor melhor. Agora, vamos ao passo a passo. Agora, vamos ao passo a passo. Obrigado.